Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, estamos aqui juntinhos hoje novamente, né pessoal? Gratidão a vocês aí, quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, é gratificante que vocês estejam participando do nosso canal, tá bom? De verdade, muita gratidão aí. Quero agradecer a Bruna lá do Dom Cigano pelas palavras dela, faço minhas as suas palavras, Bruna, de gratidão, agradeço a você, a sua família, a sua mãe, o seu pai, tá? E a sua irmã também, e é muito legal a sua história, acompanho tudo, tá? E é legal que você tenha a sua mãe como, a sua irmã como base na sua área espiritual, é muito legal. Quero mandar um alô pro William Girassol, aquele abraço, meu amigo. Tamo junto aí, tá? Obrigado por tudo, William. Bom, gente, o nosso tema de hoje é o tudão, pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa em relação a você. Nós vamos saber o que essa pessoa pensa, o que ela sente e como ela vai agir em relação a você. Lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento. A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, porém, você quer saber dessa pessoa, porque tem todo um clima entre vocês, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos proceder com a tiragem de hoje. Pra quem escolheu a opção 1, a nossa querida mãe Imajá. Pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, o tudão. Vamos ver quais são os pensamentos dessa pessoa, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Portanto, traga a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que é uma tiragem pra várias energias, se não combinar com a sua, você já sabe. Assista o outro motinho, tá? Ou faça uma tiragem com a sua energia. Gratidão. Salve minha mãe Imajá. Doei, mãe. Lembrando a vocês, deixe o seu nome aqui pra corrente de orações da nossa querida mãe Imajá. Coloque as suas afirmações. Vibre positividade para que você consiga ficar com a certeza que seus desejos irão acontecer. É a lei da atração. Adoiar, mãe Imajá. Mentaliza aí a sua situação. E vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Qual são os pensamentos dessa pessoa, sentimentos... Pensamentos, sentimentos e a atitude que essa pessoa vai fazer. Vamos lá? Deixa eu me afastar aqui, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, pra gente aumentar o nosso ângulo de visão. Pronto, melhorou. Vamos ver. Afastar aqui. Vamos lá. Pronto. Agora sim, ficou bom pra gente. Só chegar pra cá. Então, pra quem escolheu a opção 1 da nossa querida mãe Imajá. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa tem pensamentos, quando ela pensa em você, ela pensa com a energia de te procurar, é uma energia de muito apego, é uma energia de muita paixão, de muito desejo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que com a carta do diabo fala de excessos, é uma pessoa que pensa em você com muita obsessão, entendeu? Com muita vontade. Tudo relacionado a você é sempre muito. Porém, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo, que ela tem esperança sim, de concretizar, tá? Uma reaproximação, uma aproximação, uma renovação na vida de vocês. Porque essa pessoa te ama, não tenha dúvidas. Essa pessoa te ama, tem ciúmes de você, te vigia, procura saber sobre você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela com muita paixão, com muita vontade, realmente, de ter momentos de prazer com você, porque entende que você é a pessoa que sempre trouxe uma estabilidade pra ela amorosa e também afetiva. Portanto, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de concretização, uma energia de nova oportunidade, uma energia de desejo, uma energia de amor. Essa pessoa pode estar fazendo o que for, mas essa pessoa deseja você. É uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa controladora, mas é uma pessoa que quando realmente sente amor, é uma pessoa que ela realmente é honesta. Essa pessoa não é mentirosa. Ela sabe o que ela sente. Por mais que você não acredite nos sentimentos dessa pessoa, existe esse sentimento. Eu vejo essa situação destravando, essa pessoa tomando as redes dessa situação e colocando realmente o desejo dela em prática. Então, quando ela pensa em você, ela pensa com desejo, com vontade. De novo, uma carta que fala de ciúmes. E também pensa em você com uma energia de cuidado. Hoje, hoje, eu posso falar pra você que o desejo dessa pessoa é cuidar de você, é retomar pra sua vida, é ter realmente uma oportunidade. Por quê? Essa pessoa, hoje, ela está totalmente diferente da pessoa que você conheceu. É uma pessoa que buscou orientação com alguém e essa pessoa orientou essa pessoa a ficar mais equilibrada, entendeu? A valorizar mais as coisas. Por isso, eu falo pra você. Aqui, pra maioria das pessoas, haverá um momento ótimo entre vocês. Haverá realmente uma estabilidade com vocês novamente. Mesmo você achando que isso não pode acontecer, isso vai acontecer. Mas você tem que saber, se você quer essa pessoa, você sabe que essa pessoa tem defeito, você sabe que essa pessoa, às vezes, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa um pouco arrogante, porém, é uma pessoa que tem sentimento por você, tá? Isso você pode ter certeza. Isso é na linha de pensamento. Ela pensa em você com amor. Igor, e o que ela sente? Essa pessoa, de novo, eu falo pra você. Na linha de sentimento, ela tem um apego enorme por você. E tá vendo as coisas de uma forma diferente. Não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, na linha do sentimento, o desejo dela é ter uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa entende que tem sentimentos por você. Na linha de sentimento, ela deseja te mandar mensagem, deseja se comunicar, entendeu? Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa quer te procurar. E haverá uma procura dessa pessoa nos próximos dias. Por quê? Essa pessoa te ama. Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros, tá? É uma pessoa que é uma pessoa que vai vir se dedicando mais ao relacionamento de vocês. É uma pessoa que ela vai e quer te proteger, quer te amar, quer mostrar pra você que ela pode ser o seu novo amor. Entendeu? Ela pode voltar com uma energia de um novo amor pra você. Porque ela vai voltar diferente. Essa pessoa hoje se encontra totalmente diferente da pessoa que você conheceu um dia, tá bom? E hoje ela volta com mais certeza, com mais clareza do que ela quer. Entendeu? Porque a sua falta fez ela dar uma acordada. Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa vai agir da seguinte maneira. Ela vai voltar pra sua vida, vai ter que fazer escolhas, entendeu? Vai ter que tomar decisões e isso será feito. Por quê? Esse afastamento traz tristeza pra essa pessoa. Traz um desequilíbrio. E agora essa pessoa está querendo tomar as redes da vida dela. Ela busca ajuda com a espiritualidade. E a própria espiritualidade está ajudando essa pessoa, tá? Está fazendo essa pessoa agir pra poder ter um relacionamento com você novamente. Por quê? A espiritualidade entende que os sentimentos dessa pessoa em relação a você são sentimentos verdadeiros. Então, por isso, as coisas estão sendo ofertadas pra essa pessoa de uma maneira onde ela possa ter com você de novo um equilíbrio, entendeu? Então, ou seja, o seu mentor espiritual está trazendo pra você o amor. Por quê? Entende-se que você é uma pessoa que merece vivenciar na sua área amorosa realmente uma paixão, um amor verdadeiro, pra poder a sua vida entrar numa sintonia de equilíbrio. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho número um são pessoas que quando estão com a vida amorosa favorável, tudo se desenrola de uma melhor maneira possível. Pra quem está separado, vem uma grande virada, tá? Essa pessoa realmente vai ficar com você. Vocês vão voltar pra maioria das energias. Pra quem não está... Preste atenção. Pra quem está com essa pessoa, as coisas não estão tão boas, haverá um equilíbrio, haverá um reconhecimento dos seus valores. Essa pessoa realmente se permitindo mudar, tá? Essa pessoa permitindo sair da zona de conforto dela. Essa pessoa parando de ser mandona ou mandão, de ser controladora e realmente acreditando mais em você. E com isso a estabilidade tomando conta da relação de vocês. Essa foi a opção número um. Pra quem escolher a opção da mamãe Iemanjá, entendeu? Nossa querida mãe. Lembrando, deixe o seu nome aí pra corrente de orações, deixe as suas afirmações, deixe o que você deseja para que Iemanjá traga até você, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem pra várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma tiragem particular, tá? Aí você verá a total diferença com a sua energia. Jogamos buzostarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Temos a promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos agora pra opção número dois, a nossa querida e poderosa mãe Iansã. Deixe nos comentários o seu nome, das pessoas queridas, para que Iansã te abençoe, entendeu? Que abra os seus caminhos, que traga o vento de mudança, que traga realmente a sua prosperidade, o seu amor, as suas afirmações, tá bom? Epa, eu e a... Lembrando que a opção número dois são pra pessoas que estão no relacionamento ou já tiveram um relacionamento. Tudoão dessa pessoa, vamos ver, os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Vamos ver o tudão, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela fará, como ela vai agir. Mentaliza aí. Opção dois, Iansã. Vamos ver. Salve Iansã. Para você que escolheu a opção dois, Iansã, pessoal, tudão do ser amado. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza. Como ela pensa, o que ela sente e como ela vai agir com você, o que ela vai fazer, pessoal. Quero agradecer aos novos inscritos, todo mundo que tem participado do canal, tem compartilhado o vídeo. Gratidão a vocês por estarem ajudando o canal a crescer, tá bom? Vamos lá? Pensamentos, sentimentos e atitude. O tudão da pessoa amada pra você. Quem escolheu a opção dois da nossa querida Iansã? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que quer oportunidade com você, quer viver o agora. Essa pessoa está criando expectativas agora favoráveis a você. Por quê? Essa pessoa aqui tem paixão por você. Essa pessoa aqui hoje, quando pensa em você, pensa com paixão. Essa pessoa aqui tem um desejo. Qual é o desejo dessa pessoa? Essa pessoa é um sentido novo para a vida dela. Essa pessoa quer esclarecer alguma coisa com você. Essa pessoa quer uma oportunidade pra ter uma conversa franca com você. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa que tem mania de controlar as coisas, de ser muito controladora, controlador. Uma pessoa fria. Porém, essa pessoa aqui é uma pessoa que está querendo mudar a maneira de ser, tá? É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com paixão. E hoje ela está com convicção disso. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte, essa pessoa sabe disso. Por isso que está vindo à tona, de novo, essa pessoa nos seus caminhos, tá? Na linha de sentimento, essa pessoa sente amor por você. Existe aqui a energia do amor, tá? Existe aqui uma energia de amor. Existe uma energia aqui de carinho, de atenção, de dedicação. Essa pessoa tem a vontade de cuidar de você. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo já tiveram relacionamento com essa pessoa. E essa pessoa hoje vibra uma energia de cuidar de você. Essa pessoa quer curar a ferida que existiu entre vocês. Essa pessoa entende que ela errou com você e hoje ela está com capacidade de resolver qualquer problema que possa realmente ter acontecido para trazer mudança pra vocês. Essa pessoa reconhece a sua importância na vida dela. Essa pessoa buscou conselhos, tá? Essa pessoa hoje sabe que ama você porque é uma pessoa que se encontra hoje com mais maturalidade... Com mais... Opa! Essa pessoa está mais madura hoje, entendeu? Está com mais... Ela teve um momento de reflexão, entendeu? E hoje essa pessoa sabe que o coração dela bate por você. Vejo que ela passou por uma reflexão e isso ajudou muito a entender. E ela entende na linha de sentimento que vale a pena lutar por você. Ela entende que você é a pessoa que traz e faz o bem pra ela. Essa pessoa reconhece o seu valor, por isso ela quer um recomeço. Ela entende que ela está no caminho certo pra alcançar esse objetivo. Não vai desistir. Eu vejo que logo haverá uma procura dessa pessoa em relação a você. Porque aqui existe um sentimento real, tá? Essa pessoa pensa em você com uma energia real de amor, uma energia real de oportunidade. Essa pessoa sabe e entende o seu valor, gente. Aqui existe amor. E vejo sim ela se dedicando a essa relação, entendeu? Ela vai vir falar com você, não vai discutir. Ela vai se permitir ouvir você pra tentar acertar as coisas, tá bom? Como ela vai agir, igual? Essa pessoa aqui, gente, está estagnada. Pra muitos, já tem um tempo que você não tem a notícia dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa estava esperando, sim, ter mais clareza, ter mais certeza do que ela quer. Porque essa pessoa não quer errar de novo com você. E vejo que a justiça está sendo feita, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui hoje se encontra com mais certeza do que ela quer. Hoje essa pessoa está sabendo a sua real importância na vida dela. Por isso eu te digo, essa pessoa vai agir com equilíbrio. Vocês têm uma ligação kármica, gente. Existe uma conexão aqui muito forte, tá? Essa pessoa está mais responsável, está mais ética, está mais verdadeira, está mais honesta. Por isso ela vai te procurar, sabendo, sim, o que ela quer. Porque ela entende que você realmente merece ser valorizada ou valorizado. E vejo isso acontecendo sem muitas demoras. Isso aqui vai acontecer com rapidez, tá? Vêm momentos favoráveis pra você. A energia está boa pra você. Seus caminhos estão abertos em relação à sua área amorosa, tá? Eu vejo você conseguindo seus objetivos. Essa pessoa vem falar com você. Ela vai agir. Eu vejo que você e ela vão ter felicidade, vão ter êxito, tá bom? Essa pessoa está muito confiante em trazer essa estabilidade até você. Pra quem está com essa pessoa, essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela quer se libertar dos problemas que há entre vocês. Ela quer uma oportunidade de viver o agora com você, acertar as coisas, porque tem uma paixão. essa pessoa que você tem, que você está com ela, tem que fazer uma escolha, e a escolha que ela vai fazer é dar consequência no relacionamento de vocês. Ela pensou, viu a sua importância na vida dela, e vocês que estão casados ou casadas, está desconfiando dessa pessoa ou não, essa pessoa aqui realmente vai sim concretizar esse elo com você com mais estabilidade, tá? Essa pessoa te ama, pode ter certeza, é amor de verdade, só que essa pessoa tem defeitos, e você, quando começou esse relacionamento, você sabia que essa pessoa era assim. Então, tenta conversar com ela, tenta mostrar pra ela, sem bater de frente, fogo com fogo não dá certo. Mostra pra ela aonde ela está errando, de uma forma maleável, que aí você realmente vai conseguir tirar o melhor dessa pessoa, ela vai se corrigir, aos poucos, tá? Nada muito rápido, nada com muita força, com muito confronto, vai dar certo. Vale a pena lutar por essa pessoa que está com você já, essa pessoa te ama, o relacionamento de vocês vai ficar, vai ter uma segurança, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa fica muito triste pelas brigas que vocês têm, porém, a estabilidade vai vir porque vocês são amor de almas gêmeas, tá, pessoal? Para você que é viúva, preste bem atenção no que vai ser falado aqui. ter uma energia aqui para você se libertar da energia que você está tendo no momento, essa energia de apego a uma pessoa que se foi. Pede para você aqui desapegar dessa pessoa porque essa pessoa precisa descansar. Se você quer o amor na sua vida, você quer trazer coisas benéficas na sua vida, você tem que fazer uma escolha e se liberar dessa energia. Não adianta você ficar lembrando sempre dessa pessoa, tá? Isso você faz mal para você e faz mal para essa pessoa, entendeu? Essa pessoa entende que a etapa de vocês, o ciclo de vocês terminou, entendeu? Essa pessoa tem que descansar. Você pode se lembrar dessa pessoa de uma forma boa, de uma forma alegre, mas sem ficar chamando essa pessoa, sem ficar buscando lembranças para ficar prendendo essa pessoa aqui, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa torce por você e muitas vezes te ajuda, tá bom? Quando você quiser lembrar dessa pessoa, vai numa igreja, pede para acender uma vela para ela, pede para dar caminho, para dar luz, tá bom? Para que essa energia não fique tão próxima a você, entendeu? Sua vida vai dar uma guinada muito forte quando você afastar um pouco essa energia. E isso é para as viúvas ou os viúvos, tá bom? Vem estabilidade, vem justiça na sua vida aí, vem amor para você, tá bom? Bom, gente, essa foi a tiragem da manhã-san para a opção número 2 aqui. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Deixe o seu nome aqui para que a manhã-san traga tudo que é seu por direito, tá bom? Que ela abra os seus caminhos e que ela realize todos os seus sonhos. Coloque nos comentários, tá bom? O seu nome e das pessoas que você gosta. Lembrando a vocês, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. opção 3 é ela, a mãe Oxum, a deusa do amor, a deusa do ouro, oraiêê Oxum, salve a sua força. Bom, a opção 3 aqui são para pessoas que nunca tiveram nada, tá? É uma paquera nova, uma paquera antiga. Coloque na sua mente o seguinte, é o tudão dessa pessoa para você. O que ela pensa de você, o que ela sente e como ela vai agir. Traz energia dessa pessoa para cá, tá bom? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, ok? Salve, mãe Oxum. Bom, a carta está virada aqui, eu vou refazer. Mas eu vou dar a mensagem rápida, já que está dizendo aqui para dar, eu vou dar. Olha, quem escolheu esse montinho aqui, essa pessoa vai se movimentar, você vai ver uma paixão com essa pessoa, tá? Gratidão aí. A Oxum quer dar o recado, viu? Já está vindo aqui, gente. Bom, vamos lá, deixa eu embaralhar de novo para você que escolheu a opção 3 da nossa querida mãe Oxum. Mentaliza Oxum. Oxum já respondeu alguém aí. Quem ama Oxum, coloque as rosas amarelas para Oxum nos comentários. vamos lá? Orar iêêê, minha mãe Oxum. Pensamento dessa pessoa em relação a você. Mentaliza aí, por favor. Pensamentos, sentimentos e a atitude. que essa pessoa vai fazer, veremos. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Bom, quem escolheu a opção 3 da nossa querida e maravilhosa Oxum, quais são os pensamentos dessa pessoa que você conhece, que você gostaria de ter alguma coisa com ela? O pensamento dessa pessoa em relação a você é ter um novo ciclo, é ter uma oportunidade na vida dela e você representa a oportunidade. Você, para essa pessoa, ela está pensando que você representa a renovação da vida dela e ela deseja seguir adiante com você, tá? Ela quer deixar o passado para trás, quer iniciar esse romance com você, quer ter essa estabilidade, quer ter a concretização e a felicidade de ter você ao lado dela. Beleza? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já tem aquele medo de te perder. Sabe aquele medo gostoso? Aquela vontade de ter você? Ela já tem isso. E isso impulsa muito ela, tá? No pensamento, essa pessoa já se considera estar com você. Por isso que eu vejo aqui que ela já pensa em se movimentar, porque ela quer uma evolução rápida dessa situação. Porque você, para ela, significa uma mudança positiva, tá bom? E essa pessoa está muito afim de você. E a qualquer hora ela vai anunciar que você é o novo amor da vida dela. São os pensamentos dela. E o que ela sente, Igor, em relação a você? Bom, em relação a você, essa pessoa saiu com a energia do louco. O que significa a energia do louco? Significa a energia do viver o agora. Essa pessoa não quer pensar em nada, só quer pensar em você. Na linha de sentimentos, o sentimento dela viveu agora com você. Ela tem uma oportunidade com você. vocês vão ter, sim, um relacionamento, tá? Essa pessoa gosta de você, quer você. Essa pessoa está ouvindo a intuição dela e está se entregando a você. Muita paixão. Eu vejo aqui momentos muito, mas muito fortes em relação a relacionamento. Atos sexuais entre vocês, momentos favoráveis, o amor renascendo. Para muitas pessoas aqui, se trata de um triângulo amoroso, aonde essa pessoa também vai decidir por você, tá? Essa pessoa terá que fazer uma escolha, tá? Ela está em dúvida, mas você vai sair ganhando, veja que você vai ser beneficiado ou beneficiada. Para quem não é um triângulo amoroso, adapte a situação. Essa pessoa vai largar alguém ou acabou de sair de um relacionamento para assumir uma relação com você. Bom, são essas duas situações aqui. Eu vejo que virar um equilíbrio. Por quê? Na linha de sentimento, essa pessoa já gosta de você, tem sentimentos fortes por você, quer viver o agora, tá? Ela quer você, ela não quer mais ser magoada ou magoada, ok? Essa pessoa tem sentimento por você, tem desejo, tem paixão e vai se entregar a você. Como ela vai agir? Como eu falei aqui em cima, ela tem que fazer escolhas, tá? Eu vejo essa pessoa com medo de te perder e por isso ela escolhendo você, equilibrando as coisas. Essa pessoa vai agir. Aqui significa amor, sucesso, celebração. Essa pessoa vai iniciar um relacionamento com você. Ela pode ser casada, pode estar se separando de alguém, como eu falei, ou ela pode estar com essa pessoa ainda e vai haver um rompimento onde você será beneficiada ou beneficiado. Para quem não é o triângulo amoroso, essa pessoa está largando alguém para ficar com você. Muito desejo, vai vir mensagens positivas, essa pessoa quer você na vida dela e uma nova oportunidade para a vida dela, ela quer e você representa um novo para ela. orar iêê, minha mãe Oxum. Deixe os seus comentários para que a mãe Oxum abençoe os seus caminhos. Salve, mãe Oxum. Coloque as suas afirmações, coloque os seus desejos para que a mãe Oxum traga até você, tá bom? Lembrando a vocês, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Quem já fez a consulta particular realmente gostou bastante. Coloque nos comentários aí. Olhe, leia os comentários do canal para você ver quantas pessoas estão realizando seus desejos, tá? Eu não sou aqui enganador, eu estou aqui para trazer a verdade, tá bom? Confie nos meus guias e faça o que eles mandam. Salve, Nanã, opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui, tá? É uma paquera nova, é alguém do seu passado, vamos ver aqui o que a Nanã traz no tudão, a energia dessa pessoa para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, à medida que você ajuda o canal, as coisas também começam a favorecer com você, né? Por quê? Quando a gente faz o bem, o bem retorna. É muito verdade isso. Salve, Nanã. Vamos ver aqui os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação ao ti. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Bom, vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 4 da Nanã, mentaliza aí, deixe o seu nome nos comentários para que a Nanã traga para você todas as suas afirmações, participe da corrente de oração onde a energia vai ser da Nanã, da Oxum, da Insã e da Manha Manjá e do Pai Oxalá e de todos os outros orixás, né? Bom, o que essa pessoa pensa em relação a você? Bom, para começar a conversa aqui, essa pessoa acredita que você é o brilho da vida dela. Você veio trazer clareza, você veio trazer energia do sucesso. Aqui, é um amor sincero que essa pessoa sente por você. eu vejo as coisas se clareando na mente dela, essa pessoa tendo esperança e vontade de reviver ao seu lado. Eu vejo celebrações, a pessoa pensa muito em você e pensa com uma energia de celebrações. Essa pessoa tem até outras opções, porém, só você importa, tá? Para quem essa pessoa for casada e tiver um relacionamento, essa pessoa realmente não está bem nessa relação e a tendência é que ela se separar, tá? Para ficar com você. Entendeu? Essa pessoa pode ser casada, ela vai se separar. Para você que essa pessoa não é casada, não tem ninguém, essa pessoa saiu de um relacionamento, ele estava mal e você está trazendo realmente alegria para essa pessoa, tá bom? E vejo que ela pensa bastante nisso, pensa em você com uma energia maravilhosa. Igor, qual é, qual são os sentimentos dessa pessoa por mim? Dois de copas, para tudo, não precisa falar mais nada. Essa pessoa tem amor por você, amor verdadeiro. Você já ganhou esse coração. Essa pessoa tem amizade por você também. É um amor verdadeiro com amizade. Essa pessoa quer um compromisso com você, por quê? Você representa tudo que ela sempre quis na vida. Você traz harmonia para essa pessoa. Você a entende ou entende de ele. Vocês têm uma completude muito forte, tá? É um impulso amoroso inevitável que aconteça. Por quê? Aqui a verdade entre vocês. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa sincera, está usando a sabedoria, a pessoa sabe realmente que tem sentimentos profundos por você e isso arrebata o coração dessa pessoa, tá bom? Eu falo para você, quem pode engravidar, você vai ter um filho junto com essa pessoa, tá? Quem pode engravidar, adapte a sua situação. Eu vejo um relacionamento seguro entre vocês com muito amor, com muita verdade. É uma pessoa que o momento é muito favorável para vocês, tá? Essa pessoa sente feliz ao seu lado. Sente amor, sente felicidade, sente muita confiança em você e quer um compromisso sério. Igor, como ela vai agir? Vai ofertar o amor dela para você, tá bom para você? Vou falar que nem meus amigos aqui em Niterói. tá bom ou bota açúcar? Essa pessoa te ama, essa pessoa vai trazer uma notícia favorável para você. Essa pessoa te vigia, procura saber de você, vai se declarar para você e não demora. Já tem apego, já tem aquela energia gostosa da saudade. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, tá? Não te esquece. Você veio para tirar a tristeza do coração dessa pessoa e trazer o equilíbrio. Que tiragem linda da namã, né? Se você gostou, todo mundo que ouviu a tiragem da namã, coloque o número 10 aí, ó. Igor, minha vida é 10. Igor, minha área amorosa é 10. Vamos lá. Faça as suas afirmações, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Coloque nos comentários o que você acha que a namã merece com essa mensagem linda que ela trouxe para você. Gratidão. Eu sou o que você acha que ela trouxe para você. Eu sou o que você acha que eu acho que ela trouxe para você. Obrigado.